Boa noite a todos, cumprimentar a todos que estão nas sessões, que estão em casa também, a todos os vereadores, em nome do vereador Lauro Garçom. É, prefeito, você me faz passar cada vergonha, que coisa feia. Opanheiro Paulo Henrique hoje não teve nem de jeito de pedir a palavra aqui, pedir a parte, que coisa feia. Vou começar, vou falar um pouquinho de política de eleição, mas primeiro eu quero começar com o esboço que eu tenho em mãos sobre a LDO do ano que vem. Quando se fala que Cacoal tem dinheiro, a gente fala porque realmente tem, não se cobra as coisas sem inventar dados, não. E a previsão de arrecadação do ano que vem, vereador Romeu, é de aproximadamente um superávit de 80 milhões de reais para o ano que vem. E eu não vou questionar ainda, porque eu quero ver, foi passado isso aqui hoje pela minha assessoria, e eu quero analisar bem para mim poder ver, mas acredito nós, vereadores, que muitas vezes não somos valorizados pelo Executivo, estou começando a enxergar isso, infelizmente, vamos ter que dar uma olhada nessa LDO, porque, por exemplo, no aumento de arrecadação de 80 milhões de reais, é claro que tem coisa que nós sabemos que é saúde e educação, e que são prioridades, e também existe o dinheiro do Fundeb, que é obrigado a estar ali, e tantas outras coisas que não vêm ao caso, senão eu vou ficar a noite inteira falando disso, mas o aumento para a MEC foi de aproximadamente 500 mil reais. É inadmissível, inadmissível a MEC ser contemplada apenas com 500 mil reais a mais de orçamento para o ano de 2023. Fico feliz que, por exemplo, a cultura saiu de 1.156.000 e foi para 2.497.000. Então, penso eu que a MEC tem que, no mínimo, dobrar também seu orçamento, é justo para que a gente possa fazer o esporte de qualidade. Vamos falar um pouquinho de saúde? Estive hoje na Defensoria Pública para tentar resolver o problema de uma criança que está no regional, que eu não vou citar o nome para preservar a família. Fui muito bem atendido pelo defensor Robertson, como sempre, um homem que realmente honra a profissão que tem, e ele ficou de ver com a família, porque realmente sai da nossa esfera e passa a ser a esfera judicial para que essa criança possa ser bem atendida e possa ser resolvida um problema, já que existe uma suspeita de uma doença grave. O que me deixa revoltado é a demora, é a espera, e principalmente um governo do estado de Rondônia que não entende de saúde, não sabe o que é saúde, não sabe que a macro região 2 existe, só no papel. A realidade é essa. Temos um governo estadual que, se Cacoal arrecadará 80 milhões de reais a mais no ano que vem, vocês imaginem quanto nós não arrecadaremos mais como estado, que arrecada tudo antecipadamente. E mais, e mais, vou dizer sem medo de errar, governo que pega dinheiro e deixa o dinheiro guardado na conta, e não investe em obra, e não investe em educação, não investe em cultura, não investe em esporte, não investe em saúde, e fica o dinheiro, e vem fazer reunião nos municípios e diz eu economizei não sei quantos milhões, não serve nem para gerir a casa dele, porque o dinheiro do povo tem que ser gastado pelo povo, e dão guardado para ficar gerando juros não sei para quê. Então nós temos que ter a sabedoria agora, no dia 2 de outubro, de entender que esse governo não tem condições de fazer mais nada pelo estado de Rondônia. Acabou. E mais, tem excelentes deputados que eu acredito que mereçam voltar, mas tem outros que vocês podem extirpar dessa questão estadual da saúde. Não moveram uma palha, não colocaram recurso no euro, não colocaram recurso no regional, não vieram na macro região 2, e deixaram a saúde como se ela não existisse aqui para nós, região da Zona da Mata, Cone Sul, e a nossa região de Cacual. não posso generalizar, seria hipocrisia minha, mas muitos deles não têm condições de ser deputado estadual e também não federal. Eu falo assim, por essas andanças que tenho feito. todo mundo quer falar de saúde agora, mas depois não fala, porque a saúde você só lembra dela quando você está doente. Quando você não está doente, você não lembra da saúde, você só começa a discursar sobre saúde quando você está na política que você sabe que as pessoas ligam para você, principalmente para nós, vereadores. Que isso fique claro aqui. A população liga para nós, vereadores, porque é fácil nos encontrar. E aí, nós precisamos entender que quando colocam recursos, é o máximo, é recurso de asfalto, é recurso de drenagem, é recurso de ponte, é recurso disso o quê. A saúde é muitas vezes esquecida, sabe por quê? Não dá voto, a não ser que você precise. Então, se você colocar o asfalto numa rua, tem quantas famílias? Duzentas que moram lá. Se você colocar recurso no hospital, só vai entender quem está lá internado, só vai entender quem precisou do médico. Para com isso. Vamos rever os nossos posicionamentos políticos para que a gente possa colocar pessoas que pensem sim na infraestrutura, mas que gostem de gente. Se você não gosta de gente, eu acredito que a primeira coisa que você não pode ser é político. Posso contribuir, vereador? Pois não, vereador. A parte, por gentileza. O pior é a propaganda eleitoral do Fernando Máximo, falando para a população de Rondônia da oportunidade para ele contribuir mais com a saúde. Quando que Vossa Excelência contribuiu com a saúde, secretário? Quando? Fala para mim. Na campanha aí, na pandemia, o governo federal mandou aí bilhões para os estados e vocês só administraram mais recursos do próprio governo para você pôr no estado, para você gerenciar e administrar, o senhor me desculpe, mas a propaganda do senhor, ela chega a dar vergonha na gente até de assistir. Obrigado, vereador. Eu quero que esse discurso vai ser publicado nas minhas redes sociais. Eu quero que a população entenda o seguinte. Por que esse governo não tem responsabilidade? Olhe e veja tudo quanto a reportagem e veja tudo que esse governo fez na saúde. Ah, agora no finalzinho chamou o enfermeiro, chamou o técnico de enfermar, chamou um monte de gente e deu aumento. Só porque tem eleição. Se não, não faz. Como também valorizou o professor lá no finalzinho. Se não, não faz. Isso aí vocês podem ter a certeza. Olhem como é a saúde do estado de Rondônia. Vá no euro. Verifique o que é aqueles corredores. Você entendeu? E eu tiro a culpa do servidor. Porque o servidor muitas vezes, vereador Romeu, está cansado. O vereador vai lá no euro e começa a ver servidores que estão estafados porque já estão virando horas e horas, trabalhando horas em cima de horas, porque não tem servidor para ter tanta demanda. E eu gostaria então que vocês revessem isso. Por favor, é hora de mudar. Procure quem gosta de gente. Veja quem entende. Assista os debates. Preste atenção no seu deputado estadual, no seu deputado federal, no seu senador. Veja quem realmente sabe fazer política para pessoas e não para buracos. Eu acho isso importante, você entender o que realmente você quer. Eu vou encerrar o meu discurso. Quantos minutos faltam aí, por favor, presidente? Dois minutos? Eu vou encerrar o meu discurso falando sobre essa questão de eleição. É muito triste quando a gente chega, um amigo nos procura e diz assim, estava ontem, vou falar o nome da candidata, estava ontem pedindo votos na feira, porque a candidata deputada Ieda Chaves me procurou e pediu para que eu montasse uma equipe aqui em Cacoal, para que eu pudesse representá-la aqui em Cacoal e fui atrás de algumas pessoas que me disseram que estavam precisando de trabalho e ele montou essa pessoa, montou uma equipe de cinco pessoas que foi na feira e lá foi me mostrado um áudio em que o prefeito praticamente entrou na frente e disse que ali não era lugar. Onde é que esses cacoalenses estariam pedindo voto para Ieda Chaves? Eu acho engraçado que é o seguinte, botar o arrozinho na mesa do cara, ninguém vai não, né? Agora querer escolher para quem ele tem que trabalhar, por que não contrata todo mundo então? Porque assim, ontem eu fui em Giparaná e com muita alegria, viu vereador Zivan, com muita alegria, eu vi umas quatro, cinco placas do deputado Cironi lá. E pelo que eu saiba, Giparaná tem o direito de votar no deputado Cironi até porque acho que ele tem feito um bom trabalho. Todo mundo tem direito a pedir voto aqui em Cacoal. Cacoal tem que saber que você tem que procurar o melhor. Não estou dizendo para você votar para A ou para B. agora, você ser hostilizado pelo líder do executivo, dizendo que ali não é lugar de você pedir, porque você é de Cacoal, tenha santa paciência, eu já estou começando a achar que eu tenho andado errado esses anos. Meu Deus do céu, eu já estou começando a achar que... Eu vi aqui agora, e parabenizo o vereador Mendoim pela fala dele, quando ele falou dos ônibus lá do Riozinho, que vai fazer a linha do Riozinho e também do município, em que nós marcamos reuniões aqui com o dono da empresa, porque não podia parar, e não pode parar mesmo, que a população dependa daquilo ali, e nós sentamos e conversamos, não para atender executivo, mas que a população de Cacoal não fosse deixada de ser atendida, principalmente quem mora no distrito. depois veio um milhão de reais, nós brigamos, brigamos, fomos lá, aprovamos o projeto aqui de um milhão de reais para comprar os cinco ônibus, e vi ali o prefeito falar no grupo do Riozinho, hora nenhuma, ele falou pelo menos assim, os 12 vereadores votaram a favor, porque precisa, tenha consciência de que o Riozinho precisa do transporte público. eu estou acabando de crer que nós somos aqui 12 pessoas que servem para poder ficar atendendo, não, eu não voto nada, às vezes quando o senhor vem e me fala alguma coisa, prefeito, o poder de convencimento é para ajudar a população, agora veja bem, assim como vossa excelência, eu fui eleito pelo povo, e o meu voto aqui, e o meu voto aqui tem uma força que o senhor não imagina, e muitas vezes eu coloco um projetinho aqui debaixo do braço, e vou, inclusive nos que são vistos aqui dentro como que não são da base, que são oposição, e vou com todo carinho e falo, a gente precisa votar isso aqui mais rápido, porque não é para mim, não é para você, não é para o FURI, é para a população, e tenho que ser justo, hora nenhuma, vereador aqui falou que não ia me atender, você entendeu? hora nenhuma, vereador aqui falou que não ia me atender, então não tem como a gente trabalhar, 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 e parece que o mérito é de um ser humano só, a Câmara Municipal, ela é tão importante para o município como a Prefeitura Municipal, é daqui que nós destinamos os recursos, é daqui que nós temos que saber para onde é que o dinheiro vai, como ele vai ser gastado, e nós temos dado condição, vereador Magnisson, vereador Fritz, para que o prefeito faça uma grande gestão, agora, nós temos que votar aqui a porcentagem 20 ou 4%, ou 3%, ou 5%, acredito eu, prefeito, que a gente acho que vai ter que rever isso aqui, não vai dar para votar 20 não, porque senão o senhor esquece que a gente existe, parece assim que nós somos um monte de bobo aqui, e eu tenho consciência do que é esse meu trabalho, eu levo a Comissão de Justiça e Redação e briguei por ela para ser presidente dela, porque essa é a importância que ela tem, e disse ao senhor, se eu for presidente da Comissão de Justiça e Redação, o senhor vai ver que eu fui eleito para poder ajudar o município, é aqui que eu tenho quatro empresas, foi eu que construí, nunca ninguém me deu nada, muito menos o senhor. Vereador, Paulo, no cinema, aí, para finalizar, ainda o prefeito ainda veta alguns projetos dos colegas vereadores de muita importância para a sociedade, para a população de Cacoal, que a gente sente os anseios e elabora o projeto, chega lá e manda para o prefeito, não, isso aí não tem importância não, deixa eu vetar, deixa eu ser contra esse projeto aí, aí temos nós que ser contra o veto do prefeito aqui na Marra, infelizmente. Eu quero chegar no, obrigado, vereador Lauro, pela contribuição, eu quero chegar no seguinte sentido, a você que está em casa, se você, eu não vou nem citar meu nome, porque eu não gosto de, de às vezes, ser leviano, se você sente o desejo de votar num candidato, e eu vou citar o vereador Lauro, vou citar o vereador Paulo Henrique, se você sente o desejo de votar nele, porque você acha que são bons representantes, não existe nada que os impeça de votar nessas pessoas. É justo, é uma democracia. Tenho a hombridade de chegar nas casas e eu ouvi assim, olha, aqui nós somos Cássio, parabéns. Aqui nós somos Cironi, parabéns. É difícil quando alguém fala, o prefeito chegou para mim e falou assim, mas você vai votar no fulano? Fulano não vai ganhar não, quem tem chance aqui é só a minha mulher. Tenha santa paciência, prefeito. Isso é coisa de menino mimado que não sabe perder a eleição, eu já perdi uma vez. O senhor também já perdeu. Perder é bom, é ruim, perder é péssimo, mas é par da vida. Não se dá para ganhar todas. É a democracia. É o direito de colocar o nome à disposição. E se a sua esposa ganhar, prefeito, serei o primeiro a dar um abraço nela e dizer assim, faça um grande trabalho, porque a qual precisa de você. Mas se o Paulo Henrique ganhar, farei a mesma coisa com ele, ele mora aqui no meu município e as cobranças serão iguais. Porque não é só a melzinha e a chupeta, não. Vêm os pepinos depois. Eu vou encerrar, presidente, porque já acabou o meu tempo, desejando boa sorte a vossas excelências, ao senhor também, presidente, dizendo à população, escolha o que o teu coração mandar, peça a Deus orientação e verifique quem é o candidato. O que esse candidato faz? O que ele gosta? Ele está metido em algum rolo? Ele é uma pessoa séria? Ele não é uma pessoa séria? Como é a vida política dessa pessoa? Veja, ele gosta de gente, porque se o político não gostar de gente, você esquece que ele vai sumir. Ele não gosta de você, ele não vai aparecer. Fica tranquilo que ele vai sumir. Então, eu queria colocar isso com muita tristeza, porque tenho caminhado, esses dias, até só para encerrar, presidente, o vereador Corá me mandou um meme que eu fiquei bravo com ele, o povo tirando sarro de mim porque eu vim aqui como se eu estivesse chorando. No começo, eu fiquei bravo com o Corá. Depois, eu falei, você sabe de uma coisa? Eu mereço esse meme aí. Verdade. Eu mereço esse meme, essa brincadeira que fizeram comigo. Eu tenho que ouvir e ficar calado. Não é, cara? Eu tenho que ficar calado, porque realmente eu aqui, numa luta para que o município ande e depois eu sou colocado abaixo de zero pela pessoa que diz que quer que eu ajude ele a caminhar. E isso está errado. Até porque o dia 2 falta 13 dias. Ou 22, 22 dias, melhor, não é? É 13? Ah, não, mas é 22. É 13 dias que faltam hoje. Estou brincando, gente. Eu respeito quem vota 22 e respeito também quem vota 13. As eleições hoje faltam 13 dias. Aí, meu irmão, Cacoal segue. A vida continua, não vai acabar aqui, não. Eu vou continuar vereador se eu não ganhar, o Paulo Henrique também, o Lauro também, o presidente ali também. E nós temos mais dois anos e meio para caminhar, quase dois anos e meio. Não vai acabar agora. Para que isso? Essa falta de consideração e de respeito para os colegas vai nos levar aonde? Presidente, obrigado pela tolerância. Tenham todos uma ótima semana. Que Deus abençoe a vida de cada um. O vereador Paulinho do Cinema, só agradecer ao senhor e desejar os parabéns também na sua campanha para trabalhar pelo nosso estado de Rondônia. O senhor que é candidato a deputado federal e também ao presidente Piché que é candidato a deputado federal. Obrigado.